Eu sei que você tem um sonho de ter aí móveis e decorações da Fine na sua casa, né? Não tem como não querer isso. Agora, imagina você ter essa possibilidade e com descontos imperdíveis. Black Friday tá chegando e a Fine, claro que vai participar desse dia incrível. Só que tem uma diferença. Na semana que antecede a Black Friday, que é no dia 26, eles já vão começar aí com descontos muito bacanas em muitas peças. Mas a Black Friday, de verdade, é no dia 26. E aí são descontos de até 90%, gente, em todos os produtos. É isso mesmo. Tem produto que vai chegar a 90% de desconto. É hora de você realmente redecorar a sua casa, mobiliar a sua casa. Tapete, cortina persiana, sofá, poltrona, mesa, decoração. E tudo com a máxima qualidade que você já sabe que a Fine tem pra você. Além, claro, né? De um bom gosto incrível. Você já sabe que eles ficam aqui no Welcome Center. horário de shopping, conforto de shopping, estacionamento. E claro, com aquela exclusividade e aquele atendimento especial que só a Fine Decor tem pra você. Então não perde, hein? No dia 26, Black Friday, descontos de até 90% é na Fine.